É vários manos no corre É vários danos e borres Várias noites e dramas Vários hoje na lama Amanhã tem lasanha Porque ontem trabalhei pra carai Pra depois tá a pampa aqui Pede quem tava, quem trinque, quem trava Se liga em quem cava Tua própria cova Não me calo na batida Peso mesmo o que vale na minha vida Se ligou? Segue viva então Deixa esse esmordedor de calcanhar de lado Reveja o peso do meu verso Gata Te prometo o mundo, vou atrás e volto certo Que o trajeto é longo, honro o fardo Clima caótico, luz amarela nas ruas Meu olho é o mais vermelho, suspeito abaixo da lua Que separa os de verdade Quem atua aí Cobra sem rasura Essa minha arte crua Setenta graus dentro de um home studio Lá fora agia truta O mundo gira truta A mente surta truta Veja ao redor quantos truta Pra ter o que tá firme na luta Desesperador 043 Nato Nobis Corta aí ó Limão Beats Rap BR Da Gás Tu não é a questiona O sinal bate defeito Eu bato no peito Cloto com a mão pro ar Cada obra um degrau Muito aprender Muito a ensinar E eu só na defesa lancei pro ataque Dou meu melhor pra nunca ver empate Busco emoções e letras de verdade Pra não cair em mina segura grade Vejo impacto real Pensando real Deixa sem se matar A quem forçou Não mais libertou Daqui não consigo mais te escutar Disse se prepara que não tem perdão Armado de pé, muita luz, muito dom Andamos com poucos, essa é a questão Nunca esquecemos quem nos falou não Por aí sempre tem quem critique Dia sim em dia Não recarrego o meu vícia Criando onda sonora Ciente que fica É 043 Respeita os mais zica Que é da gás Sempre tem quem nos critique Dia sim em dia Não recarrego o meu vícia Criando onda sonora Ciente que fica É 043 Respeita os mais zica Que é da gás Que é da gás Que é da gás Sempre tem quem nos critique Dia sim em dia Não recarrego o meu vícia Criando onda sonora Ciente que fica É 043 Respeita os mais zica 3 3 Respeita os mais zica Tchau 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 Tchau